Eu trabalho com fitoterapia em torno de... desde 2010, né? Ou seja, faz 11 anos aí que eu sou um estudioso, enfim, tão curioso na área da fitoterapia. E pra quem é nutricionista, quem é aluno meu da graduação depois, a fitoterapia ficou muito famosa por volta de 2014, 2015, né? Quando começou a, de fato, a falar seriamente sobre a fitoterapia. Então, eu sempre falo que eu pude começar a estudar a fitoterapia antes do boom da fitoterapia, né? Ou seja, antes da fitoterapia estar famosa, eu já vim estudando e meio que já conhecia a importância, enfim, já tinha me deslumbrado sobre as possíveis, as diversas aplicações da fitoterapia. Então, eu peguei o pré, o boom da fitoterapia e o pós. Eu sempre digo isso porque, em nutrição, há muito que tá se falando coisas, assim, indevidas sobre fitoterapia, né? Muito... aquele marco negativo, desvirtuar, né? Alguns achados científicos e já falar que é a verdade absoluta, etc. Então, eu sou nutricionista, né? Atendo, sou docente de graduação de pós e sempre tento gerar conteúdo e aplicar nos meus pacientes um pouco da fitoterapia em suas diferentes formas, né? A gente acha que fitoterapia é só aquela folhinha, aquela coisa do tipo. Não, é muito mais do que isso. E é o que a gente vai, enfim, começar a discutir um pouco agora. Maravilha. E o tema que a gente trouxe, que eu achei bem interessante, que até comentei com você, era o fitoterapia para a memória. A gente sabe que tem algumas coisas que são bons para TDAH. Concentração, insônia. Eu separei algumas perguntas... Ai, obrigada. Você baixou o sonho, né? Foi, baixei. E aí, eu separei algumas perguntas, que é o que eu mais recebo aqui, tá? Então, principalmente, o que nós podemos começar, pessoal? Eu acho que a gente vai começar por memória. Pode ser, Caia? Pode ser, perfeito. Pode ser, sim. O pessoal sempre me pergunta, Kátia, qual que é o melhor fitoterápico ou suplementação, mas eu acho que é mais a linha de fitoterápicos, que você acha interessante para memorização? Para memória. Memorização, não. Depende de outros fatores, mas memória. Tá, vamos lá. É o seguinte, quando a gente fala em pessoas desmemoriadas, né? Falta de memória, existe... Aí, precisa entender o porquê, o porquê daquela falta de memória, né? Então, existem diversos porquês, digamos assim. Diversos porquês da falta de memória de um indivíduo. A gente precisa identificar qual seria o porquê, né? Então, existem, por exemplo, deficiências nutricionais, né? Então, a gente fala aí da vitamina D, selênio, zinco, magnésio, mandanês, vitamina C. Existem situações associadas à baixa qualidade do sono, né? Então, a gente fala... A baixa qualidade do sono é um indivíduo que tem uma vida muito estressante, né? Ou, por exemplo, acorda muitas vezes durante a noite, tá? Então, o fato de você dormir mal pode ter uma influência no estresse, na fadiga, e isso é uma associação com a memória. Nesse sentido, o estresse aumentado, né? A gente vê que o cortisol, que é o famoso hormônio do estresse, ele também está associado, por exemplo, a uma alteração na função do hipocampo. O hipocampo é uma região do cérebro que está associada à memória. Então, a pessoa que está muito estressada, com muito cortisol, né? O que a gente chama de hipercortisolismo crônico, que tem muito cortisol no sangue por muito tempo, há uma tendência a você perder memória. Enfim, então, são diversos porquês. Nesse sentido, quando a gente começa a falar os diversos porquês, aí a gente precisa, de fato, falar de qual é o motivo, né? De qual é o motivo que a pessoa está com uma falta de memória. Então, a gente fala assim, tá, beleza, Caio, mas qual o melhor espécie vegetal que está associada à melhor memória. O primeiro fato é que a melhor espécie vegetal, o melhor fitoterapa, vai depender muito de qual seria a enteologia da sua falta de memória. Então, eu digo por mim, Caio, eu não consigo, a minha memória é meio que seletiva. Então, eu tenho uma péssima memória para, por exemplo, lembrar nome de pessoas, para, por exemplo, lembrar nome de ruas. Por quê? Porque, de mim, eu não julgo isso, principalmente nome de rua, eu sempre esqueço porque não é algo tão essencial para mim. Em contrapartida, e acho que vocês vão perceber um pouco disso, eu lembro de nome científico de fitoterapa, de espécie vegetal. Então, são nomes bem estranhos, bem complicados, que eu sei decorado, porque é algo que eu foco naquilo, né? Enfim, na pesquisa científica, quando a gente começa a estudar sobre a temática, a gente percebe que existem diversos fitoterapas que atuam por diferentes mecanismos de ação. Então, tudo que eu falar aqui, a gente vai estar associado muito a trabalhos com seres humanos, que são mensurados, que é o que a gente chama de fitoterapia ocidental, científica. Mas não é uma abordagem possível, deve ter uma abordagem popular, uma abordagem tradicional, mas, enfim, eu vou estar falando um pouco sobre essas questões. Então, assim, a primeira espécie vegetal que eu posso falar para ti, cara, relativo à memória, seria, por exemplo, a bacopa, a bacopa moniere. Eu acho que até tu postasse, não foi, nessa semana até, no Instagram, e eu vi, né, e eu até ia comentar, mas acabou passando, eu não comentei, mas, assim, a bacopa moniere é uma das melhores espécies vegetais para estar, por exemplo, melhorando memória. Então, quando a gente fala em memória, a gente tem que saber, por exemplo, já vamos começar a diferenciar um pouco, né? O fato da pessoa estar muito fadigada, muito fadigada, ela perde um pouco de memória. Então, algumas espécies vegetais que, por exemplo, combatem a fadiga, elas têm um efeito na memória, mas de maneira indireta. É como se você conseguisse dormir melhor, dormir mais, e só esse fato você melhora a memória. Existem algumas outras espécies vegetais, né, que não só espécies vegetais, mas também alguns suplementos que a gente tem uma ação que a gente chama de uma ação nootrópica, né, ou seja, que melhora a memória e a cognição. Então, a gente tem espécies vegetais que têm uma ação adaptogênica, que são adaptógenos, que melhoram a ansiedade, que melhoram a fadiga, e também a gente tem espécies nootrópicas. A bacopa moniere, que foi o que você falou, a bacopa, ela está associada aí a ter um efeito nootrópico, né? Então, a bacopa, ela tem diversos mecanismos de ação, e as principais ações farmacológicas da bacopa se dão, de fato, ao sistema nervoso central. Então, existem diversos testes, né, diversos testes que o pessoal faz para avaliar a memória, ou seja, memória de curto prazo, memorização de palavras-chave, memorização de imagem. Então, existem vários testes que a gente observa, por exemplo, para estar melhorando a memória. Em contrapartida, então a gente fala assim, na bacopa moniere, bacopa, que você até mostrou no seu Instagram aí, né, falando um pouco dele, da melhora de memória, da melhora de cognição, e o legal é que a gente fala assim, que existe um trabalho com a bacopa que demonstram melhor em testes cognitivos. Então, o pessoal que te segue, que eu acredito que é o seu foco, que é concurseiro, né, que estuda muito, que faz concurso, que faz prova, pode se beneficiar bastante da bacopa moniere, porque, de fato, ela está, existe um trabalho associado, estudando, comparando-a com a ritalina, por exemplo, né, que é uma pílula da inteligência clássica, né, e também modafilina, enfim, diversos outros medicamentos convencionais. Então, a bacopa moniere, né, com seus bacocídeos, né, ou bacopacídeos, eles têm um efeito na melhora da cognição, né, enfim, e do desempenho cognitivo em seus diversos domínios. Quando a gente fala em domínio, a gente fala em memória, em rapidez de raciocínio, lembrar de escrita ou de imagens. Então, existem diversos, diversas formas de estar melhorando a memória. Então, a gente já começa a falar primeiro da bacopa moniere. Qual é o efeito da bacopa? O efeito da bacopa, ela tem uma ação, ela atua em neurotransmissores, né, então ela tem uma ação interessante aí em alguns neurotransmissores, por exemplo, dopamina, por exemplo, a, por exemplo, a, por exemplo, a serotonina, enfim, a cetilcolina, principalmente a cetilcolina, está associada a desempenho cognitivo. Então, é demonstrado tanto em idosos, como em adultos jovens, como em adultos de meia-idade. Então, a gente fala que a bacopa, de fato, né, bacopa moniere, ela está associada aí à melhora da cognição, tanto em idosos, como em adultos jovens e adultos de meia-idade, tá? E aí, só um adendo, que eu acho que é muito a sua pegada, existem trabalhos comparando a bacopa com alguns medicamentos antidepressivos, né, como, por exemplo, o citaloprã, né, tão clássico para quem tem ansiedade, enfim, sempre se utiliza o citaloprã, né, enfim, e outros prãs da vida, digamos assim, para combater a ansiedade. E existem trabalhos comparando a bacopa com o citaloprã, né, e restados semelhantes. Ou seja, poxa, parece ser interessante que você está utilizando um medicamento fitoterápico para ter a melhor memória e cognição. Isso vai para, tanto para idoso, como para indivíduos adultos jovens e adultos de meia-idade. Então, eu acho que, e eu sempre trago isso nas minhas aulas, sabe, sempre que eu estou conversando, principalmente em pandemia, o tanto de pacientes que aparecem, né, com distúrbio, com ansiedade, que engordaram muito durante a pandemia, porque ficaram muito ansiosos, e descontam na comida. Então, a entusada da copa já está tendo esse leve efeito ansiolítico, mas, principalmente, um efeito dootrópico, né, que melhora a cognição, que acelera a resposta ao fato ambiental, ao estímulo ambiental, é ótimo, assim. E tem evidência em seres humanos, tá? Sim. E por que eu falo isso? Porque a gente discute o efeito da bacopa. Porque a bacopa, por exemplo, ela tem um efeito demonstrado em adultos jovens, né, adultos de meia-idade. O que é que é um adulto jovem? De 18 a 40 anos, tá? Diferentemente do óleo de peixe. O famoso ômega 3. O ômega 3, ele também vai ter um efeito interessante na memória, mas, principalmente, em pessoas que têm uma deficiência, uma degradação na bainha de mielina. Em outras palavras, a bainha de mielina é uma capinha que reveste os neurônios, né? O axônio dos neurônios. Então, quando essa bainha de mielina, ela tá degradada, o impulso nervoso, ele é conduzido mais lentamente. Então, é aquela coisa que você demora um pouquinho pra responder, né? Você demora um pouquinho pra responder. E o óleo de peixe, ele restabelece essa bainha de mielina. Isso, geralmente, se dá em quem? Se dá em idosos. Então, se você é idoso, parece que você responde muito ao óleo de peixe, porque ele restabelece essa bainha de mielina, coisa que não acontece no jovem, porque o jovem não tem essa bainha de mielina degradada. O efeito no jovem, o defeito no jovem seria, por exemplo, uma dopamina sendo menos sinalizada, uma acetonina, uma acetilcolina, que são neutransmissores. Então, por isso que eu falo, é legal a gente estudar fitoterapia e saber associar com outras coisas, porque, a depender do meu paciente, no caso, né? Enfim, do seu aluno, enfim, dos nossos alunos, dos nossos pacientes, a gente sabe indicar melhor uma conduta. Então, parece que, para quem tem algum problema na bainha de mielina, o óleo de peixe é ótimo, principalmente de idosos, que é uma coisa da velhice, mesmo que você envelhece, você vai diminuindo essa bainha de mielina. E, adultos jovens ou de meia-idade, abacopamoniela, porque ela tem outros efeitos que não na bainha de mielina, e sim em neutransmissor, enfim, neurônio, tá certo? Poderia unir os dois, então? Isso, perfeito. Poderia unir os dois. Porque, para a TDAH, a gente já sabe que é excelente. Muitos preferem, ao invés de tomar veivã, cirritalina, optam em tomar um fitoterápico. Só que, mesmo quando a gente fala do suprimento do ômega 3 e da abacopa, ainda assim, precisa verificar o exame de sangue, alguns outros fatores. Perfeito. Porque, vamos supor, digamos assim, que a pessoa, um estudante ou um paciente sofrendo de fobia social que não sai, não está tomando sol, já baixou bastante a D3 dele, a gente já sabe que começa a desenvolver outros, né? Alguns distúrbios, alguns sintomas. Porque se ela vai lá, ah, não fez o exame de sangue, o Caio falou para a gente tomar isso, então vamos tomar. Ele precisa de outras coisas, ou você acha que ele já vai perceber, sem depender de outros fatores, ele já vai perceber uma melhora? Então, sim, né? A gente espera que sim. Porque, geralmente, quando a gente fala na maior parte dos pacientes que precisam, há algum defeito nesses pontos que eu acabei de falar. Só que eu, como nutricionista, por exemplo, mesmo, digamos que a gente atender o paciente no serviço público, que talvez o exame de sangue lá, o exame mais laboratório, o bioquímico, vai demorar um pouquinho. A gente pode, Cátia, por exemplo, analisando a dieta do paciente e saber se ele está com deficiência ou não de algum nutriente específico. E, da mesma forma, a gente sabe que a inflamação, a ingestão de alimentos pró-inflamatórios, por exemplo, quanto mais inflamado o indivíduo está, maior o risco dele vir desenvolver, ter algum teste de memória, ele ser mais ansioso, ele ter maior risco de depressão. Então, só o fato do nutricionista, enfim, do profissional da saúde, da nutrição, conversar com esse paciente, a gente tem como identificar a inflamação da dieta dele. Existem alguns instrumentos, Cátia, que é o índice de inflamação da dieta. São alguns instrumentos que você, na entrevista com o paciente, faz no recordatório 24 horas dele, ou seja, o que ele come diariamente, dá para saber se a dieta dele está mais pró- ou mais anti-inflamatória. Então, digamos que você consuma a bacopa moniere, a bacopa, e o indivíduo reporta que não está melhorando tanto. Ora, ele pode estar ingerindo a bacopa, só que se a dieta dele for muito ruim, se eu for uma pessoa que consuma alimentos, muitos alimentos refinados, não consuma fruta, verdura, meio que pode se anular. Ele ingere bacopa de um lado, mas a dieta dele é tão pró-inflamatória que meio que compensa. Então, no final, o resultado não vai ser tão positivo. Exato. Então, a gente tem como analisar isso na clínica, tanto pelo exame de sangue, a gente pode pedir para adorar vitamina C, vitamina E, para ver como é que está isso, ou também pelo recordatório alimentar. Então, vê. Só que, sei lá, a gente está há 10 minutos conversando, 15 minutos, não sei, só nesse pequeno tempo, a gente já falou, tipo assim, de três condutas para estar melhorando a memória do paciente, para estar melhorando o desempenho cognitivo e para estar retindo ansiedade.